E você manda aí Barbacela na Colônia Rodrigo Silva com você Ah, como eu queria que meu pai estivesse aqui Eu ouvi muita gente falar isso Ah, como eu queria que a vovó estivesse aqui Mamãe, mas você tá Vamos rezar o Pai Nosso com a Maria Pedindo que Deus proteja, leve cada um de volta pra sua casa E depois a gente encerra pra valer com Tocando em Frente Tá bom? Tocando em Frente Bem bonito, bem forte Porque a gente às vezes recorre a Deus nos momentos mais difíceis A gente lembra dEle Aliás, só Ele pode ajudar Mas olha que alegria, que emoção Vamos rezar pra agradecer agora o Pai Nosso, a Ave Maria Eu peço essa licença pra convidar vocês Vamos juntos Pai Nosso, que estás no céu Sante, graça, seja em Vosso nome Venha a Vosso, Vosso e Rei Seja feita a Vossa vontade Assim na Terra como no Céu Pai Nosso, que estás no céu Pai Nosso, que estás na Terra como no Céu Pai Nosso, que estás na Terra como no Céu A Vosso, que estás na Terra como no Céu Amor Se você for o grande efeito dessa festa, desse trabalho, você vai achar alguma dificuldade Porque nós somos humanos Mas eu peço desculpa a alguma falha, mas tudo foi feito por nós todos De coração e com muito carinho Tocando em Frente, pra gente ir com Deus pra casa Tocando em Frente Sim Tocando em Frente, pra gente ir com Deus pra gente ir com Deus O destino mais forte, mais feliz e sábio Nos olhos nossos filhos Que o amor eu sei Não dá pra ser Onde é ser as fãs e as manhãs O sabor das passas e das mansões É preciso amor pra poder buscar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para morrer É preciso cumprir a vida Se é simplesmente o que é A chave do cara diferente Como o velho, o manha, o velho, o velho Não dá pra ser Onde é ser as fãs e as manhãs O sabor das passas e das mansões É preciso amor pra poder buscar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para morrer Todo mundo, todo mundo, todo mundo chora O dia que a gente chega Todo mundo vai embora Cada um de nós compõe a sua história Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo É preciso amor pra poder buscar É preciso mais pra poder sorrir É preciso a chuva para morrer Todo mundo, todo mundo, todo mundo, E ser feliz Chega as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder gostar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florecer É preciso amor pra poder sorrir É preciso amor pra poder sorrir É preciso amor pra poder sorrir E agora vamos nós Componha as tuas histórias pra dizer Carrega o mundo e sei a paz E ser feliz É preciso amor pra poder sorrir Palmas pra vocês agora, bem forte É preciso amor pra poder sorrir